Eu, Padre Antônio Luiz, sou o Parco Reitor da Paróquia Santuário São José aqui de Apucarana e passo aqui neste momento com alegria para dizer a você, querido ouvinte da Rádio Desterro FM e desejar de coração a você e toda a família um feliz e santo Natal com as bênçãos de Deus para o novo ano que se aproxima Deus abençoe, una-se a nós e venha fazer parte desta grande família que evangeliza Pai, Filho e Espírito Santo, Amém Nossa Senhora do Desterro, desterrai o mal da minha vida